Paulistas e cariocas, mais uma vez reunidos em um jogo festivo. O dever de nós ganhar hoje é pra calar esses caras. E nós vamos calar eles aqui, entendeu? Porque, não é igual dizer que eu vou dar uma carreirinha só pra ter uma carreirinha, só aqui não existe não. Aqui é entrar pra jogar. Se for só pra dar uma carreirinha, pelo amor de Deus, pega a bola, dá uma voltinha aí, ó. E isso correu. É, a expectativa é a melhor possível. A gente se preparou o ano todinho. Ano passado a gente acabou perdendo a final. A gente que já tem três títulos, o Carioca conseguiu o seu primeiro no ano passado. E esse ano a gente se preparou bem. E se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente vai correr atrás do nosso objetivo, que é ser campeão mais uma vez. Que o Paulista sempre for campeão. E é isso aí, vamos lutar. As expectativas são sempre as melhores, né? O jogo, daqui com alguns instantes vai rolar o grande clássico, né? Esperado há um ano que a gente vem organizando essa resenha. E chegou a hora do jogo, né? E a partir das sete horas, no Bar da Quequeta, todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto, brincando, se divertindo. E tomando aquela cerveja gelada. A Arena Padrimar Empacas recebeu mais uma vez esse grande duelo. Do jogo foram poucas as oportunidades. Tanto de um lado, quanto do outro. A partida acabou empatada em 0x0. Agora vou te contar. Tem um jogador conhecido como Salsicha. Você se lembra de algum Salsicha? E passou o ano todo agitando o grupo. Mas ele passou os 90 minutos do banco de reservas. E quando o outro reserva, Serrotão, entra em campo, E dá nisso que você vai ver. Pense em um domínio de bola perfeito. A vontade de jogar é grande demais. Agora quem jogou muito foram os torcedores. Eram famílias inteiras nas arquibancadas. Empolgados com os seus atletas em campo. Depois dos 90 minutos jogados, sem sair gols, A decisão foi nas cobranças de penalidades. Cariocas e Paulista nas cobranças. A primeira foi do Paulista. Pegou o rumo certo. A cobrança dos Carioca foi por baixo do goleiro. Berg olha essa passar pelo lado de fora. E vem mais pênalti perdido. Ele, Tafarel. Vai partir com o clube. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai! 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 Que é sua, Tafarel! Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa. Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa. Até chegar a vez do experiente Rogério, De quase 50 anos de idade, Para dar a vitória para a equipe dos Cariocas. E esse é o bicampeonato da equipe dos Cariocas. Ele é ando! Ele é ando! Chupa! Carioca! 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 E campeão! É campeão! É campeão! É o segundo ano já participando. Então, muito bom. Gostei muito. E não é à toa que a gente está continuando, né, Com esse projeto. Amizade em primeiro lugar. E a expectativa é que o Carioca continue ganhando, levantando o troféu. Mais um ano, graças a Deus, eu estou podendo vir participar com eles aqui. É uma confraternização que já vai para o quinto ano consecutivo. Então eu tinha muita vontade de ter essa oportunidade. Hoje Deus me deu essa oportunidade, fico muito feliz. Obrigado pelas palavras. Estou muito orgulhoso por estar aqui, lado de amigos. Aí foi só comemorar. Muitos prêmios foram distribuídos com presença dos familiares e atletas. Aqui eles receberam troféus, medalhas e muitos brindes. E depois rolou aquela festa tradicional, até altas horas, no Badaquequeta, cheio de atrações. Música Estamos muito felizes aqui, né? Agradecer aí a Edivan, que é um cara que não mede os votos para fazer essa brincadeira acontecer. E a gente fica muito feliz de estar participando, em nome da Edival. Não só em nome da Edival, mas em nome de todos os amigos aqui da Quequeta. É uma brincadeira gostosa e a gente fica feliz de estar aqui presente. Compraternização Paulista do Ex-Carioca, maravilhoso. Organização top. Muita loucura, muita loucura hoje aí. E a Rocha Cachaça. O primeiro lugar, cara, ver uma galera como essa, ficam fraternizando, no jogo mais tradicional que Pinheiro hoje está tendo, pra mim é muito satisfatório, porque ver um momento como esse, cara, significa o quê? Uma gratidão imensa. Porque essa brincadeira não depende só de mim, depende de toda pessoa, de toda uma equipe que me ajudaram. E, cara, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a Pericumã, que sempre está divulgando a nossa brincadeira. Agradecer aos nossos patrocinadores, Vitor Mendes também, nos deu um grande apoio. A gente pediu apoio a outras entidades, mas a resposta foi não. Então, essa brincadeira, cara, está acontecendo pelo empenho, pelo esforço e pela organização de cada um que confiou no nosso trabalho. Segunda vez que eu estou participando, entendeu? Estão muito organizados. Parabéns aí, o André Franco, que é colaborador. Passei aqui, eu espero participar várias e várias vezes, porque aqui é a família, entendeu? Eu sou colegas, amigos, mas a família. E vamos trabalhar para que o próximo ano o Paulista tenha campeão. Porque dois anos é governo e o Caralho tenha campeão. Vamos tomar um virachado, né? Paulista, vamos lá. Valeu. Graças a Deus, né? A gente aqui, mais um ano campeão. Ano passado a gente levantou esse título. Este ano, mais uma vez, no pênalti, né? Parabéns ao Paulista ali, muito reforçado. Mas a gente, com a nossa galera mesmo das antigas aqui do nosso time, demos esse título aqui para nós. Carioca está bom demais. Boa noite. oppression. O país está no meu campeão! O país está campeão! É o meu amigo e o meu amigo! Amém! Música Fala, salsicha Desculpe, meu filho, temos uma nova missão É achar o povo do grupo Parece que eles sumiram Música